Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante. Quero contar pra vocês que essa possibilidade nesse momento parece distante, mas há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando pra que a 777 deixe de ser dona da SAF do futebol do Vasco e que a Crefisa possa assumir essa função. Já contei pra vocês que o Pedrinho e toda a sua turma estão muito irritados com a 777. Primeiro porque a empresa, que é dona do futebol do Vasco, ignora o presidente. Depois porque uma série de acordos e uma série de detalhes no acordo firmado entre as partes são, na visão do Pedrinho e dos seus pares, uma afronta ao Vasco. Só pra citar um exemplo, bilheteria, bares e comidas nos dias de jogos são todos destinados, o dinheiro destinado a 777. O Pedrinho entende que esse é um grande absurdo. Pra piorar, recentemente o Pedrinho, sugeriu ou não, pediu a 777 que lhe enviasse todos os documentos de compra e venda de atletas desde o início da empresa no Vasco. E a 777 se recusou dizendo que só ofereceria esses contratos a partir do momento em que o Pedrinho assumiu a presidência. Diante desse cenário, se a 777 cometer qualquer equívoco grave, ela pode acabar perdendo o direito de ser a dona da SAF do Vasco da Gama. E nesse caso, pra que o Vasco não ficasse de mãos à banana ou com dificuldades financeiras, José Roberto Lamacchia, que é dono da Crefisa, poderia assumir um posto de parceiro comercial. O acordo ainda seria selado um pouco mais pra frente, mas o Lamacchia já deixou claro ao Pedrinho que se o Vasco não tiver uma empresa pra cuidar do futebol, ele está disposto a assumir. Talvez a fã nem participando tanto, a fã é a Faculdade das Américas, que também tem como dono o José Roberto Lamacchia. Ela tem sedes em São Paulo, no Rio de Janeiro ela poderia funcionar apenas com o ensino à distância. Mas, fã é a Crefisa, estariam juntas do Vasco nesse momento, caso o Cruz Maltino perdesse a 777, que segue trabalhando muito mal e desperdiçando a chance de contratar jogadores...